É, isso é bem normal. Normal? É normal sentir raiva? Falou a Tatiana. É, ficamos descompenhos, contrariados, manter como evitado. Mas todo mundo diz que a raiva não se sente que eu não sei. Eu não disse que a raiva não se sente natural, não. Apenas que, às vezes, é natural senti-la. O que não podemos cometer, o que não podemos, é comelerações negativas por conta dela. Brigado, estruturado. Então, quer dizer que eu posso sentir o que estou sentindo? É isso mesmo. Mas cuide de despertar outros sentimentos em você. Por exemplo, pode começar reconhecendo que essa polícia vai ser melhor. E isso não forma você inferior. Todos nós temos talentos em alguma área. Veja bem. Cada um desenvolve as habilidades de uma maneira. A sapinha se saiu muito bem com os outros. E eu tenho facilidade com as músicas. Aprenda-se que os humanos nos ensinam. Aprenda-se que os humanos nos ensinam.